Após perguntas sobre minimizar sofrimento das famílias que perderam tudo, Bolsonaro diz, não destruamos a economia em nome de qualquer coisa que seja. Roda o vídeo aí, por favor. Vamos lá. Tivemos uma catástrofe ano passado, quando muitos governadores, o pessoal da Bahia, fechou todo o comércio e obrigou o povo a ficar em casa. O povo, em grande parte, informais, condenados a morrer de fome dentro de casa. O governo federal atendeu a todos com auxílio emergencial. Na verdade, chegou a 68 milhões de pessoas, num primeiro momento, gastando quase 50 bilhões de reais por mês. O governo é sensível a esse problema, te pede a colaboração de todos para que se supere esse problema e também não destruamos a economia em nome de, seja lá o que for, apesar de respeitarmos e entendermos a gravidade que esse vírus aí tem proporcionado ao Brasil. A verdade é que os nossos irmãos baianos sofrendo muito, pelo menos 10 mortes, 20 mil desabrigados. É uma situação muito complicada na Bahia. Nós torcemos para que as coisas caminhem e que essas pessoas sejam socorridas, né? Porque não tem coisa pior do que estar desabrigado. Mas vamos para outro vídeo. Em discurso na Argentina, Lula critica corruptos que aparecem na TV de terno e gravata. Vamos ver o vídeo. Pode rodar. Sabe quantos deputados? Sabe não tem quantos deputados? Tem o CQR. Têm o CQR? Três. Três. Sabe quantos tem a bancada ruralista? Sabe quantos tem a bancada ruralista dos dueños dos campos? Trêscientos. Ou seja, não é possível. Ou seja, não é possível. Está desigual. Algo está errado. Algo está errado. Algo está errado. Algo está equivocado. Se nós somos a maioria, nós estamos desingredados. Nós estamos acreditando nos discursos deles. Estamos creyendo nos discursos para eles. E a primeira coisa que eles falam para corrupta a gente é dizer que o Estado é corrupto. Normalmente aparece um corrupto na televisão. de terra e gravata, falando difícil, falando palavras, o Estado é corrupto. O serviço do Estado não presta. O serviço do Estado não sirve. E nós, e nós outros, prontamente acreditamos, entregamos o ouro. E entregamos o ouro. Muito bem. Vamos aos comentários. Eu acho que dessa vez eu começo pelo Paulo Cavalcante. Paulo. Olha, seria trágico se não fosse cômico. Ouvir um homem desse falar, depois de tudo que ele protocolalizou, na recente história brasileira, colocando uma das piores presidentes que o Brasil já teve, até hoje, que foi Dilma, como sua sucessora, tentou voltar e não conseguiu. Foi traído por ela e por tantos outros. É uma situação muito triste isso. Seria o sujo falando do mal lavado, porém não existe mal lavado. É uma sujeira tão grande que foi promovida por esse império das trevas, que se travestiu de liderança popular, que nasceu num seio popular, mas que já veio se corrompendo desde a época do sindicato. E quem é de São Paulo, quem é do ABC, como eu estive em Campinas muito tempo, que viu o que aconteceu com o Toninho, nosso prefeito, que viu o que aconteceu com o Celso Daniel, que viu o que aconteceu com muitos líderes sindicalistas que ousaram, que ousaram apenas se candidatar para disputar. E quem é de lá dos anos 80 sabe muito bem do que eu estou falando, não esperaria algo diferente do que esse homem fez. E agora fica se pintando de Deus, como ele mesmo se acha.